Muito bom diálogo, com um propósito muito comum de solução. Todos nós sabemos da judicialização desse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é um tema eminentemente político, mas que uma vez judicializado, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. E ficou ajustado, dessa conversa que fizemos institucional, e repito, de muito bom nível, alguns parâmetros e alguns ajustes que vêm muito a calhar e são muito importantes para o Brasil como um todo na execução orçamentária. Primeiro deles, a compreensão de que as emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajustes justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público, que é um objetivo que todos nós temos, de conferir qualidade no gasto público. Diante disso, alguns pontos nós discutimos e chegamos num consenso de que as emendas individuais são impositivas por comando constitucional e esta impositividade também por comando constitucional observa regras, inclusive de ordem técnica. E Executivo e Legislativo tratarão de definir quais são os limites desses impedimentos técnicos, dar mais clareza e objetividade para aquilo que a Constituição Federal já determina de que uma emenda impositiva individual só pode ser executada se observarem esses seguros técnicos.